Estou aqui, meu beber, estou... Bom dia, meus amores! E aí, como vocês estão? Que seja um dia abençoado, iluminado, que só aconteça coisas boas, que seja uma terça-feira linda pra vocês. Então, hoje eu dormi até um pouquinho mais tarde. Eu acordei mais ou menos um ano, ia dar umas nove horas, porque eu não consegui dormir direito, que eu estou sentindo um pouquinho da costela, né? Que eu falei pra vocês. Aliviou bastante, só que eu acho que ontem, pelo fato de eu ter forçado no Muay Thai, e aí eu senti muito. Aí eu tive insônia, aí eu não consegui dormir direito, enfim. Mas aí eu estou aproveitando pra resolver um monte de coisa, pagar conta, resolver coisas pessoais. E aí mais tarde eu vou treinar, vou fazer alguns trabalhos, mas eu tenho várias coisinhas pra fazer hoje. Inclusive, tá tudo anotadinho no meu planner, pra me organizar, pra eu organizar o meu dia. Enfim. Mas durante o dia que eu vou trazer dicas legais pra vocês, indicações mara, tá bom? E eu também vou colocar uma caixinha de perguntas aqui, porque eu vi que muita gente se identificou com a questão da organização, e eu quero saber de... Gente, eu fico tão feliz com o carinho de vocês. Quando eu demoro de aparecer aqui, vocês já se preocupam. Renan, cadê você? O que é que tá acontecendo? Você tá bem? Cadê seu bom dia? Vocês são perfeitos, por isso que eu amo! Vocês, tá? Pra gente trocar umas ideias. Então eu vou deixar no próximo nos stories aqui, essa caixinha de perguntas, e eu vou falando com vocês durante o dia, tá bom? No meu caso, eu prefiro mil vezes anotar no planner, no caderninho, do que no celular. No celular eu costumo colocar, tipo, aí você tem um compromisso tal hora, e aí, pra não esquecer, eu coloco alguns minutos antes, pra lembrar no despertador, sabe? A primeira coisa que você tem que fazer é acreditar em você, que você vai conseguir. Fala, eu posso, eu consigo. E vai fazendo aos pouquinhos no seu tempo, começa anotando as coisas principais do seu dia. Daqui a pouco você vai ver que você já tá aí, ó, toda organizada e conseguindo fazer tudo. Vocês acham que eu não tô fazendo isso? A gente já vem conversando sobre isso há um tempinho. Inclusive, ele respondeu umas stories meu ontem, falando sobre isso, amiga, eu vou começar a fazer e tal. Gente, é sério, a organização é tudo.